Oi, gente! Tudo bem? Canta ótimo! Boa noite, Jardim! Tudo bem com vocês? Vamos cantar? Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com você Eu queria te Se eu sonhar com você Você vai todo mundo com você Eu só nem senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar Só você vai pensar Em amor Em amor É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Quando eu sei que vou te encontrar Quando eu sei que vou te encontrar Imagina que vem me falar Quero ouvir Quero ouvir É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender É tão puro e frágil meu coração Vou sonhar outra vez Com você Com você Com você Com você Com você Eu vou namorar com você Eu vou namorar com você É tão puro e frágil meu coração E aí, quero ouvir Obrigada, gente Obrigada 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 Obrigada